Oi gente, voltamos aqui no rio das granadinhas, olha aqui que legal Miguel tá tirando desse buraco aqui, já tirou dali, agora tá tirando daqui Aí quando eu parei ele tirou mais uma peneirada lá A última tá aparecendo aqui Deixa eu ver, ó lá Ó o que deu Só desligar a câmera que aparece, então tem que desligar a câmera Essa é pequenininha, mas tem uns caldeirões ali que elas não é Lindinha demais Vermelhinha Ó, muito vermelha Coisa linda, hein Essa tá bem transmusta, amor Sempre a gente acha leitosa Olha Tá linda, linda, linda Que jeito eles brincam Achamos Tem que guardar no seu bolso Essa mais escura aqui é também É, ó, outro aqui Tá mais... Não tá que se tá lindo igual a outra A outra tá bem que se tá linda Tá linda De repente vai fazer um brilhantinho bem minúsculo, né Essa dali Bem pequititinha É Legal Quer guardar aí no seu Seu bolso? Se não aqui esse cachorro pode derrubar Peraí, gente A gente vai achar outro panelão Ó, achamos esse caldeirão aqui Tirando ali Tiramos dali Tem pequenininho lá Isso é uma granada Esse não deu nada Só pingo d'água Vamos tirar um pouco daqui Aqui o povo já limpou Não fez nada Esse outro aqui Gostou de nome Isso também Ó Não deu nada O povo já limpou E encheu Com essa chuva arada É Não vai ter não Só tá tendo areia Acho que o pessoal lavou aí Né Só tem areia Bastante pó de ferro, né Olha ele Tante pó de ferro Ó Isso tem cascara aqui Tante ferragem Não dá um mesmo Pra ver se ainda tem Esse aqui já lavaram Já que tá frouxo Não tá Não tem uns Coisa grande, né Os quartos Quando Não foi lavado Aí fica meio travado Você tirar o Por isso você acha uma granadinha O material lá no fundo Por isso você achou uma granadinha Então no outro O outro tava cheio De pedrona grande Ninguém tinha mexido No outro O que você achou Olha, gente Transparente Não tem uma granadinha aqui Fechou outra Não tem um pedacinho Esse aqui não 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 Pretinha Não é vermelho não Não vai ter não Tem uma abertura Sem querer Escorregou Se filmar o pé no barro ali O pé escorregou Nossa Faz aquela abertura No último Parece aquela abertura no último Parece aquele rator lá de filme Vão andando Parece um bodoque Bodoque Lavar pra mim Lavar de novo Pra não escorregar Você vai garimpar também Olha o doidinho Agora se é alguma Não continua Senão não é pra outra Até que tinha Uma pequenininha As granadas É pequenininha mesmo Se é alguma Dali Não continua Senão não é pra outra Porque ali já foi mexido Nossa Amarelo Seu dia tava sem a peneira Tinha um monte É Com a mão Você achou Uma Os trouxeram a peneira Estão fugindo Com medo Mas não é Mas lá no meio Não é Não é Não é que tem essa beirada Mas lá no meio Se eu tiver Nada não Gente Essas pedrinhas brilhando Lugar de difícil acesso Que ninguém vai Os lugares fáceis Vamos já Ó aqui Ó Ouro Ó o ouro No quartos Caravão no quartos É Muitas pedrinhas brilhosas Aqui A brilhada Não deu pra Fica mais ali Tudo gemina Ó Uma grande Nossa Aqui tem muito Coiseiro dentro Olha lá Nas inclusões Gente Você acha o outro Lugar ali Mais no meio Deprimir Se a correnteza for forte Se os cachorros vão querer ir junto O nosso guarda-costas Guardar nossos diamantes Cadê? Vamos ver se eu vejo Ai Olha lá Vem buscar nós Ou não Agora não Tô pegando O bicho Da goiaba Querido Ó Não dá pra ir Porque tudo quer ir junto Ó Vai procurar um lugar Pra ir Pra passar Ó Ó Você vai também Gria? A correnteza te leva Analisando Ele sabe Onde não dá pra ir Quer ver? Ó Doiando Onde esse doido vai? Atravessamos aqui Esse monte de pedra aqui Ó A gente tava ali Naquele caldeirão ali Ó Nossa garimpa Nossa tereré lá Agora a gente vai Achei que era aqui Vamos aqui Só pensar Pra vocês terem uma ideia Onde eu tirei Um 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 Granada boa Foi aqui Aqui dentro Aqui ó Mas ainda tem muita água Não dá pra mexer Hoje tá mais cheio Para que esvaziar A gente passa aqui de novo Vamos ver esse caldeirãozinho aqui Aí agora a gente vai tirar aquele ali ó Vamos ver se tem alguma coisa aqui dali Mara que ninguém até mexido né Ó Pulou na ilha Melhor que eu Pulando aí a ilha Vamos ver se tem alguma coisa aqui Né Pantera Os paixões não querem saber dar água não Né Pantera Tem pedrona então ninguém tirou ainda né Nem preso nem Esse caldeirãozinho Que elas são como limpas Que talvez tenha Quem já conhece Já passa por aí Se tivesse baixo ali Ali ia achar hein É né Se tivesse baixo ali ali ia achar hein É né Tem um caldeirão bem É Cheio de água Tá forte A corretência te leva eu queria A água tá gelada também Não tem agora nem um barra verde Nem uma barra verde Olha o que deu aqui na primeira tentativa desse buraco Olha o tamanho dessa É a mãe do quarto Não, pantera Pansela, pulou Uma roladinha Olha, que linda Roladinha, rolada Bom, pelo menos Quartos tem, né? Ó Quartos sim tem É, começou a roxear, né? Será que tem ametista nesse rio? É Diferente Não, né? Pois não, parece que o skyzinho É, assim É, assim É, assim O é? Pois bem Aqui ela vai, daqui Vindo Olha o que acontece. Olha. Melhor aqui, né? Olha aquela pedra relada. Brilhosinho! Tinha um brilhosinho aqui. Olha o que eu achei aqui. Vixe Maria! Tamanho da bicha. Eu achei aqui. Essa é bonita. Olha. Brilhosa? Bem brilhosa. Está ficando no fundo aqui. Quando ela começa a mexer. Está ficando. Alumínio? Que isso? É de alumínio. Brilhou, hein? Acho que eu voei nele. Diferentes aqui. Acho que eu voei nele. Fui o que vai dar essa segunda lavada. A Maria está voltando para dentro. Eu também trabalho duas vezes. A lava no buraco está tirando. Ai que difícil. Uhul! Um tom de pedra grande aqui agora. Um tom. Mais grande. Pau. Um O Kong. Um jasp. Lembre. Uma Alaska. Um jasp. Um granada. Isso e um palletano. Talvez um jasp! Um jasp e uma granada. Um jasp e uma granada. Mametite em formaçã. Eu não sei não, isso aqui é uma coisa esquisita Aí gente, a granada Granada rolada Está meio vermelho Só não está com estalina ainda Piropo Como é o nome? Piropo O indicativo delas Está garimpando aí também? Está garimpando aí? Está garimpando? Está garimando? Vai juntar Olha esse amarelo aqui Amarelo Parece que é uma granada fosca Vamos ver se nós achamos translúcida Achei meus diamantes aí Você vai comer minhas pedrinhas? Olha o outro ali Olha como está Só analisando Só de olho Nas redondezas Spike O que foi? Glee Pula não Lá vem ele Não pode dar moral para ele Ei, esporte sem vergonha Olha a pedra Ajuda a garimpar Ajuda Pega, pega, pega Ô Pantera Você vai cair dentro do rio É uma pedra de raio Olha que Parece Pedra de raio Mas parece uma machadinha dos Dos antigos Assim, ó Né? Os antigos usavam assim, ó Quebrar as coisas Legal Bonita Machadinha Parem só a machadinha, gente Parece que é um pequenininho Mas faz assim lá embaixo Ah É maior Embaixo Mas Mais largo, né? Quer dizer Redondinha Mas fica bem Bem enroladinha aqui As bolinhas Olha o rabinho Olha o rabinho dela Agora ela pula lá Vou pegar Ó Pegou Vamos ver O que tem pra hoje Olha o que tem vermelho Tá procurando granada Tá procurando coisas vermelhas As granadinhas Viu que ela fica bem no meio da peneira, né? Essa é, ó Granadinha Só não tá tão translúcida, né? Um jaspe diferente? Não E de buraco Jaspis buracado Esse aqui acho que é pau Tá leve Acelerar aqui Senão não termina esse buraco Tá ligando, Pantera? Pega, pega Pega Aqui, que lindo, ó Com o mesinho Tá ligando, né? Tá? Pega a pedrinha A pedrinha, Pantera A pedrinha Aí a pedrinha Que bonita Pega, pega Baixou, mãe Pra pô Baixou o diamante? Baixou o diamante? Pantera Branquinho, né? Parece gelo Parece amarelo Chama uma Uma granadinha Tanto é? Você tá comendo aí? Ah, deve ser aquelas conchinhas, né, mãe? A granadinha A granadinha Vou botar aqui no bolso Tudo com a outra Translúcida Mais um, mais um Mais um Parece que era pequeno Antes você começa a mexer Porque é só A gente mora Aí, gente Lavou o lixo Vamos ver agora O que tem aqui O que tem aqui? Eita, tá pingando aqui A gente tava chovendo Você joga, né? Daí Eita, tá pingando aqui Espirralão Uhul Ó, que bom Tô morrendo dentro da água Pantera, ó Tô morrendo aqui mesmo Aqui Ó, que grande A formação dela Deixa eu ver se é a formação dela Esse aqui É, esse também Olha lá Esse aqui desse, ó Ah, que legal Também Só que não tá cristalizado É Não tem nem uma cristalizada Tudo granada, gente Ó A bolinha Ó, granada Não tinha vidros, vida É, viu Ó, granada Ó, granada Tante granada Informação, né? Aqui tem umas pequenininhas Especializada No meio Só olhar bem Isso daí não serve pra nada não É só pra coleção É, cascalho Não pra conhecer o que que é O que a gente fala Cascalho de granada Essa aqui tá melhor Assim, ó Mas vermelhinho Não deu nenhuma Translúcida Só Ó o tanto É uma mãozinha É uma mãozadona boa, né? Ó Uhul Continuar lavando aqui, gente Que ainda tem bastante cascalho Nesse buraco aqui, ó Tá aí mais alguma Ovelhinha Tá mirando Achei que ele ia pular Tá mirando Um, dois, três Um, dois, três e Como que você foi? Volta Desculpa Parece um cachorro Ou é uma freada de carro Uhul Pulou Sem vergonha Esse gurizinho Tchau, Spike Spike Aí, pula aqui